Obrigada, Borque. Bom dia pra você aí de casa que está sempre de olho no Sempre Bem. Pois é, senta no sofá, pega aquele cafezinho e fica ligadinho na TV, porque chegou a hora da sua dose diária de saúde, beleza e bem-estar. Hoje vamos falar sobre pedra na vesícula, desvendar alguns mitos e verdades sobre a acne e pra quem tem pele sensível, mostrar como devem ser os cuidados na hora de pegar sol. Ou seja, tem assunto pra todo mundo, né? Então vamos lá, chega mais, que chegou a hora do Sempre Bem. Sempre Bem, oferecimento Monange, siga seu coração. E Oral B, dentes mais fortes e saudáveis. Beleza, ia, 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 sempre bem. Quem já sofreu com pedra na vesícula, meu marido, é um desses, costuma definir como uma dor muito forte, repentina, no lado direito do abdômen. Em alguns casos é preciso cirurgia, em outros é possível se livrar do problema com dieta adequada e remédios. Então vamos entender um pouco mais sobre os sintomas e os tratamentos pra quem sofre com essa condição. A pedra na vesícula, também conhecida como cálculo biliar, são pedras que se formam na vesícula biliar, pela alteração na produção e excreção da bile, ou pela desproporção entre a quantidade de sais biliares, que são responsáveis por diluir o colesterol, o vilão de 80% dos casos de pedras na vesícula. É um cálculo biliar que se forma na vesícula, que é um órgão que fica na região superior à direita do abdômen, que nós chamamos de hipocôndrio direito. Fica logo abaixo do fígado e, obviamente, há uma ligação direta dessa vesícula com o fígado, né? Porque o fígado, na verdade, é quem forma a bile, e a vesícula biliar é um armazenador dessa bile. A vesícula biliar, então, ela armazena essa bile. Essa bile, então, ela vai para o intestino, e no intestino ela tem a função de quebrar, degradar, né? É digerir a gordura e a função de absorção dessa gordura para ela ser utilizada pelo organismo. O principal sintoma é a dor biliar. A dor biliar nada mais é do que uma dor localizada nessa região do hipocôndrio direito. É uma dor que, geralmente, é uma dor contínua. Ela dura, em média, até três horas. O que a gente fala é que é uma dor progressiva. Ela vai aumentando a partir de 15 minutos, chegando ao seu pico de dor, geralmente, com uma hora, né? E quando ela se prolonga mais, acima de três horas, a gente fala aí entre cinco a seis horas, a gente, na verdade, pode estar numa situação que a gente fala de colesistite aguda, né? Que é um quadro já, uma complicação relacionada ao cálculo biliar. Nesses casos, há indicação de tratamento de cirurgia. Fatores de risco como a menopausa, a idade, a genética, a obesidade, a alimentação rica em gordura e algumas doenças favorecem a formação de cálculos. O grupo de risco que a gente fala são mulheres multíparas, acima de 40 anos de idade, porque o próprio desequilíbrio hormonal que pode acontecer, inclusive na gestação, como também na menopausa, isso pode favorecer a formação de cálculos, né? A própria idade, a gente sabe que com o aumento da idade, existe uma chance maior de ter cálculos, inclusive porque é uma condição muito frequente na população, né? Em média, 20% da população adulta tem cálculo biliar. Existe também um componente genético, tanto que nós sabemos que parentes de primeiro grau têm uma chance 4,5 vezes maior de também ter cálculo, né? A obesidade é um fator de risco importante, né? Há uma alimentação rica em colesterol, rica, que a gente fala, rica em gorduras, né? De uma maneira geral. Pessoas que têm os triglicerídeos muito elevados, então têm uma chance maior de desenvolver cálculos. E também, não apenas isso, o emagrecimento muito rápido, ele está associado também à formação de cálculos. Por exemplo, inclusive pessoas que se submetem a cirurgias de obesidade, né? Cirurgia bariátrica, então tem uma chance até 30% maior de desenvolver cálculos. Existem doenças que elas favorecem o aparecimento e formação dos cálculos. Dentre elas, o diabetes, a cirrose hepática, a doença de Crohn, que é uma doença inflamatória intestinal, a anemia falciforme, a esferocitose, que são realmente doenças que podem aumentar o risco da formação de cálculo, sim. O diagnóstico precoce evita complicações. O principal risco, quando você desenvolve o cálculo, né, os cálculos biliares, é que você tenha essa obstrução da vesícula por esse cálculo, e aí você desenvolveu um quadro de colecistite aguda. Então, outras complicações possíveis são a colangite, associada à colédocolitiza, que é quando você tem uma obstrução do ducto comum, né? E aí, então, você pode ter um quadro de quiterícia, que é o amarelo, né, que a gente fala, associado à febre e à dor abdominal, que também pode complicar com perfuração dessa região, né? E também um dos quadros mais temidos, que é a pancreatite biliar, né? Que é quando, pela obstrução que você tem nesse canal, né, da via biliar, você pode ter uma agressão ao pâncreas, né, e ela pode ter consequências graves, inclusive o óbito. Na maioria dos casos, né, que são os pacientes assintomáticos, não há indicação de nenhum tratamento específico, né, exceto a sempre orientação, né, de perda de peso, boa alimentação, atividade física, e em alguns cálculos, em algumas situações, principalmente cálculos menores, né, existe a possibilidade da eliminação espontânea desses cálculos também. A alimentação saudável e a atividade física são o que ajudam a prevenir a formação de pedras na vesícula. Se nós sabemos que pacientes obesos, pacientes que têm uma ingesta rica em gorduras, vão ter um desequilíbrio maior nessa produção da bile, né, dos componentes da bile, e assim, terem um risco maior da formação de cálculos, né, então, tendo uma dieta saudável, fazendo atividade física, você vai estar ajudando realmente a prevenção de formação de cálculos. E é isso aí, gente, o Sempre Bem continua, e o assunto da vez é promoção, quem não gosta, né? Então fica de olho, que a PagMenos preparou muita coisa boa pra gente. É isso mesmo, Fernanda, tem muita coisa boa por aqui, principalmente para os papais e mamães de plantão. Olha só essa oferta maravilhosa de fralda que a PagMenos preparou. Quanto mais você leva, mais desconto você ganha. Deixa eu te explicar como é que funciona. Na compra de um pacote de fralda Huggie Supreme Cap Mega, ele sai por R$ 34,90. Mas se você comprar dois pacotes, o preço cai e a unidade fica apenas R$ 31,90. E na compra do terceiro pacote também tem desconto, viu? A unidade fica por apenas R$ 29,90. Tá pensando que acabou? Nada disso. Se você levar o quarto pacote dessa fralda, cada uma fica com um preço imperdível, imbatível. Apenas R$ 26,90 a unidade. É bom demais, né, gente? E esse desconto também vale para as fraldas Supreme Care Hyper e Huggies Little Swimmers. A fralda com tecnologia que não incha ou vaza na água. Vale a pena, viu, gente? Você pode fazer as contas aí que eu garanto. Ah, e essas ofertas são válidas até a próxima quinta-feira, dia 21. E você pode comprar nas lojas ou então no nosso site sem sair de casa. Nada melhor, né? Eu tenho certeza que ninguém vai querer perder. Farmácias PagMenos. Amor pra cuidar de você. Muito bom, viu? E o Sempre Bem volta daqui a pouco com muito mais. Fica aí que o intervalo é rapidinho. Sempre Bem Eu adoro tomar refrigerante, mas o meu dentista sempre me disse que isso pode danificar meus dentes. E me recomendou Oral-B Pro Saúde Advanced, que protege melhor que outros cremes dentais. Repare como ao escovar duas peças de cálcio, uma com creme regular e outra com Oral-B Pro Saúde, e colocá-las dentro de um refrigerante, a peça com Oral-B continua protegida. Oral-B Pro Saúde Advanced. Agora eu tô protegido para comer ou tomar o que eu quiser. Oral-B, dentes mais fortes e saudáveis. Esse é o Marcos. Ele é cliente do programa de fidelidade Sempre PagMenos. Por isso já sabe bem onde encontrar o melhor preço. Bom dia, seu Marcos. Tudo bem? E agora, Marcos tem ainda mais motivos para economizar. Desconto só meu. Ofertas feitas especialmente para você todos os dias. Com base no seu histórico de compras, a PagMenos oferece os produtos que você mais gosta com descontos exclusivos. Peça hoje o seu cupom. Essa é a farmácia do Marcos. Essa é a sua farmácia. Essa é a PagMenos. Huggs apresenta Pronto pra Descobertas. Nada como o seu abraço para deixar seu bebê pronto para descobrir o mundo ao seu redor, sem interrupções. Por isso, abrace com a nova Huggs Supreme Care. Só ela tem a exclusiva camada de proteção Maxi Sec, que absorve o xixi e a mantém até 3 vezes mais seca. Experimente a nova Huggs Supreme Care com a Turma da Mônica. Abrace seu bebê com Huggs. Já voltei e agora eu quero falar com você que está esperando ansiosamente pela chegada do verão. Eu nem preciso dizer quais são os cuidados na hora de pegar sol, né? Mas se a sua pele é sensível, aí sim esses cuidados devem ser redobrados. E quem vai explicar tudo pra gente é o dermatologista Luiz Eduardo Galvão. Olá, eu sou Luiz Eduardo Galvão, dermatologista, e vou dar dicas de peles sensíveis em relação à exposição solar. Pessoas com peles sensíveis, adultos ou crianças, antes de se expor ao sol, praia, piscina ou mesmo no dia a dia, tem que usar pelo menos meia hora antes um filtro solar de pelo menos fator 30 e reaplicar até mesmo de duas em duas horas se continuar ao ar livre. É importante lembrar, após a exposição solar, depois de praia, piscina, também o uso de hidratantes em braços e pernas, que pode ajudar a prevenir queimaduras e ajudar no combate do ressancamento causado pelo sol. Espero ter esclarecido sobre dúvidas em relação à pele sensível com exposição solar. Muito obrigado! Agora vamos falar um pouquinho sobre higiene bucal. Todo mundo sabe a importância de uma boa escovação dental, né? Mas às vezes, por mais que seja algo simples, acabamos não escovando os dentes corretamente e machucando partes mais sensíveis da boca, como a gengiva. Pensando nisso, a Oral-B criou a escova ProGengiva, muito mais suave, mas com ação eficiente contra as placas. O design inovador, com cerdas micro-divididas nas pontas, evita a multiplicação de germes e bactérias. A escova Oral-B ProGengiva ainda possui um cabo projetado para que a escovação seja de maneira correta e mais confortável. Tudo pensando no seu conforto. Oral-B ProGengiva, suave com a gengiva, forte contra a placa. E quem sofre com a acne sabe o quanto é inconveniente ficar com o rosto cheio de espinhas. E o pior é que elas também podem aparecer nas costas, nos braços e muitas vezes, quando vão embora, deixam aquelas marquinhas indesejadas. E por mais que seja um problema comum, ainda existem muitas dúvidas com relação à acne. Por isso, preparamos uma matéria, desvendando os mitos e as verdades. Olha só! A acne é a doença dermatológica mais comum do país. Pelo menos 56% dos brasileiros têm a doença. Os sintomas são vermelhidão, inchaço e espinhas em grande quantidade. Além da pele, a acne atinge a autoestima. Por isso, a importância de combatê-la. O primeiro passo é conhecer bem o problema e, nesse processo, identificar os principais mitos e verdades sobre a acne. Quem vai nos ajudar é a dermatologista Lívia Facundo. A acne é uma doença bastante comum no consultório. Grande parte dos pacientes têm alguma queixa de acne em algum momento da vida, mas é uma doença que pode ser controlada. Então, vamos lá! Ingerir açúcar em excesso causa espinha? Atualmente, os estudos mostram que existe essa associação importante entre a alimentação e a acne, principalmente entre os carboidratos refinados, que são os açúcares refinados, e o leite, e derivados do leite, principalmente o leite desnatado. Então, alguns alimentos, tipo farinha refinada, açúcar refinado, alimentos com alto índice glicêmico, que estimulam um pico de insulina, todos esses podem levar à formação de acne. Inclusive, existe essa crença em relação ao chocolate, que o chocolate pode causar acne. Na verdade, o que causa acne não é o chocolate, senão é o cacau. É o carboidrato, o açúcar refinado e o leite contido no chocolate. Então, se o paciente ingerir um chocolate com alto teor de cacau, mas que não tenha leite e carboidratos e açúcar refinado, isso já não vai ter um impacto tão grande em relação à acne. Usar maquiagem causa ou piora acne? Sim, a maquiagem pode piorar a acne, principalmente se ela não for adequada para o tipo de pele do paciente. Maquiagens oleosas, comedogênicas, que possam entupir os poros, piorar a quantidade de sebo da face da pessoa, podem piorar o quadro de acne. O mais importante é usar produtos adequados para o tipo de pele e sempre remover totalmente para não ficar resíduos na pele. A acne é uma doença que atinge apenas adolescentes? Não, a acne é mais prevalente em adolescentes, principalmente dos 12 até adulto jovem com os 24 anos, mas ela pode perdurar até a vida adulta. Inclusive, existe uma acne tardia, bem frequente, que chama acne da mulher adulta, que acomete mulheres que tenham desordem hormonal e pode aparecer a partir dos 30, 35, 40 anos. Existe acne também, que pode acometer crianças e bebês, que é a acne infantil e a acne neonatal. Então, é uma doença que pode atingir várias faixas etárias. Desestabilidade emocional pode causar acne? Sim, problemas emocionais podem estar relacionados com a piora da acne. O estresse piora, de uma forma geral, várias doenças, dentre elas a acne, porque ocorre uma diminuição do sistema imunológico e, consequentemente, liberação de mais radicais livres. A acne piora no período menstrual? Sim, a acne piora no período menstrual, porque esse período tem um pico de hormônios, pode levar a surgimento de acne, além de que a tensão pré e pós-menstrual, ela pode aumentar o nível de estresse, que, como a gente já falou, contribui também para a acne. Pode incomodar bastante, alguns pacientes precisam de controle com produtos tópicos para poder eliminar esse problema nesse período, e alguns outros precisam de uma avaliação também dos hormônios, uma avaliação ginecológica e, muitas vezes, o uso de um anticoncepcional ou de um hormônio pode ajudar a controlar o problema. O sol e o clima quente colaboram para o aparecimento de espinhas? Sim, o sol, o clima quente, ele colabora para o aparecimento de espinhas, principalmente porque é uma época do ano em que a pessoa transpira muito e isso eleva a formação de sebo, oleosidade da pele, entupimento dos poros e, consequentemente, o surgimento de espinhas. Além que é um momento em que as pessoas podem utilizar muitos protetores ou cremes com veículos oleosos e isso favoreça mais ainda a oleosidade. É importante, durante esse clima quente, que tenha esse favorecimento da oleosidade, da quantidade de sebo da pele, do surgimento de acne, que o paciente use produtos adequados para o seu tipo de pele. Então, protetores que sejam livres de óleo, podem ser a base de gel, inseram, que são veículos mais leves. Além disso, lavar o rosto, higienizar o rosto com produtos adequados, umas duas vezes, no máximo três vezes ao dia, porque se você lavar excessivamente o rosto, pode acontecer o efeito contrário também, o efeito rebote, em que a pele se protege, produz mais oleosidade e, consequentemente, piora o quadro de acne. A melhor forma de combater a doença é prevenindo. Por isso, consulte um dermatologista de sua confiança e arme-se de bons produtos para conquistar uma pele bonita e saudável. Nossa, essa matéria é a cara da minha adolescência. Tive muita espinha. Adorei a matéria, Poli. Muitas dúvidas esclarecidas que eu tinha até hoje, hein? E agora a gente vai para mais um intervalo, mas, ó, fica aí que é rapidinho. A gente volta já. O que era bom ficou ainda melhor. A PagMenos foi além dos super descontos em genéricos que você já conhece. Agora é desconto em cima de desconto. Eu disse desconto em cima de desconto em todos os genéricos. E quanto mais você compra, mais desconto adicional você ganha. Leve dois genéricos e receba 20% adicional de desconto. Três genéricos, o desconto adicional vai para 30%. Comprando quatro genéricos, o desconto adicional é de 40%. Tá comprovado. Genérico Barato é aqui. Só nas farmácias PagMenos. E é isso, Brasil. Mais um Sempre Bem chegando ao fim. Eu adorei demais começar essa quinta-feira juntinho com vocês. Espero que tenham curtido todas as nossas dicas, hein? Ah, e não esquece de aproveitar as ofertas que a gente mostrou no início do programa, hein? Hoje é quinta-feira e as ofertas estão bombando. E amanhã tem muito mais saúde e beleza para você aqui na telinha da Band, logo depois do dia a dia. Eu te espero, viu? Beijo da Fê. Tchau, tchau. Sempre Bem. Oferecimento. Tchau, tchau. Música